Atenção estimados passageiros, o comboio partirá nos próximos minutos, acomodem-se, relaxem e viajem no meio do transporte mais acessível e seguro. Sem mela, sem mela, não te pendures na caroagem, nem atravesses sem olhar, não sentes na linha fériar, pra ganhar os seus produtos. Com o banho não trava daqui pra aqui, não trava daqui pra aqui, é perigoso, é perigoso. Não atirem o lixo para alinhar, nem tirem as pedras em volta. Sem mela Não atirem o lixo para alinhar, nem tirem o lixo para alinhar, nem tirem o lixo para alinhar. Tem que denunciar atos de vandalização, vamos todos preservar o comboio de todos nós. Denunciar atos de vandalização, não te pendures na caroagem, nem tirem o lixo para alinhar, nem tirem o lixo para alinhar. Eu gostei de quem se lembra Eu gostei de quem se ama Eu gostei de quem se ama Eu gostei de quem I sa A malha fé, lhe me em qual Transcrição e Legendas Pedro Negri